Olá, eu sou Cláudia Férez, diretora artística e regente titular da Orquestra Municipal de Junjaí. Bem-vindos ao nosso TBT. Toda quinta-feira recordamos o momento de uma de nossas temporadas de concertos. Nesse mês de novembro, nós fazemos um agradecimento à nossa cultura afrodescendente, com seus compositores e suas músicas. Nós vamos ouvir Estrela e Lua Nova, de Vila Lobos, na voz de Érica Muniz e na percussão Chico Santana. Espero que gostem. Estrela e Lua Nova, de Vila Lobos, na voz de Érica Muniz e na percussão Chico Santana. Estrela e Lua Nova, de Vila Lobos, na voz de Érica Muniz e na voz de Érica Muniz e na voz de Érica Muniz e na percussão Chico Santana. Tô e a honra de marida